Assista agora no APTV, Receita de Família. Já estamos de volta e agora é hora de Receita de Família no APTV. Sempre uma receita gostosa, papel e caneta na mão porque essa receita é boa, hein? Nós estamos na cidade de Olambra, aqui com o Júnior, que é dono da Doutor Pizza, pizzaria, a primeira da cidade. O que você vai ensinar pra gente hoje, Júnior? Hoje, Vânia, a gente vai aprender o croquete holandês. Opa, que chique! Bacana, hein? É fácil de fazer? Mais ou menos. Não é tão fácil, mas é bom. Mas olha, vale a pena. Eu vou aprender com você hoje. Vamos aprender. Então é isso aí. Anote os ingredientes. Para o croquete holandês, os ingredientes são 1 kg de peito de frango, 200 gramas de farinha, 100 gramas de margarina, 200 gramas de cenoura, 1 talo de alho poró e salsão picados, 2 dentes de alho picados, 1 cebola média, 10 gramas de curry, 10 gramas de açafrão, 1 pitada de noz-moscada, 2 cubos de caldo de galinha e 1 litro de água. E para empanar, ovo, leite e farinha de rosca. São três etapas, Júnior? Três etapas. Começa por onde? Bom, a primeira etapa é a mais fácil que tem. A gente vai colocar o frango para cozinhar, depois de uma meia horinha para a gente poder desfiar. É frango, água e sal. Só isso? E aí deixa cozinhando até o peito de frango ficar molinho? Isso, para a gente poder desfiar, depois a gente começa a receita. Cozinhou o frango, é só desfiar. O nosso já está desfiado, porque televisão é tempo. Aí sim a gente começa a segunda etapa da receita. Isso mesmo. Como é que é? Acende o fogo, põe água. Agora é isso. A gente vai colocar água. Depois? Depois, Vânia, a gente vai lá. O frango. Tá, eu vou te ajudando. Pode pedir que eu te ajudo, viu? Ah, perfeito. Você é assistente do Júnior hoje aqui. Eu tenho assistente aqui. Agora, Vânia, a gente precisa da cebola e... Alho. Alho. Isso, né? Isso, ele vai colocando todos os ingredientes. A cenoura. Aí. O alho poró e... O salsão picado. Tudo junto também? Tudo junto. Uma pitadinha de carne. Pode pegar com a mão, viu? Pode pegar? Pode. A gente deixa, viu? E agora, noz moscada. A noz moscada dá uma raladinha, umas pitadinhas a gosto, né? A gosto. O caldo. Os dois tabletinhos de caldo. Isso, só falta o açafrão. O açafrão. Aí, Vânia. E aí a nossa... Nossa, esse moço é rápido, viu? Eu tô aqui, né? Assim, né? Ajudando ele aqui. E deixa cozinhando aí por mais ou menos mais uma meia hora. Uma meia hora. Uma meia hora, depois a gente vai... Isso, pra ganhar aquele gosto de todos os ingredientes e depois a gente começa a próxima etapa. Bom, enquanto cozinha, vamos contar um pouquinho dessa história? Porque eu achei interessante. A Doutor Pizza é uma família que atende a sua família aqui na cidade de Olambra. Eu achei bacana isso. A mãe do Júnior, uma graça. Seu irmão, irmã também, né? Isso, todo mundo. Todo mundo unido aqui. E como é que nasceu essa ideia de fazer essa pizza diferente? Que eu sei que tem uma pizza que é o carro-chefe aqui. Isso. É imigrantes? Imigrantes. Só sabendo, você viu, né? Quais são os ingredientes da imigrantes? A imigrantes é bem básica. A gente coloca ela... Não é básica, não. É diferente. A gente vai com mussarela, lombo, requeijão e alho poró. Ele fica muito boa. Tem cara de quem fica boa, viu? Fica. É campeã. Campeã. Combinação de sabores são muito boas. Na verdade, a pizza dele estava explicando que a massa é feita aqui. Depois ela é pré-assada. Então, isso faz toda a diferença porque fica crocante, sabe? Bem gostosa. Então, por isso que a pizza daqui tem um diferencial. E também, vocês assam direto na pedra do forno. A massa vai em contato com a pedra do forno? A massa vai em contato com a pedra. Fica bom isso? Fica bom. É bem no conceito italiano. A massa na pedra... Muda o sabor? Muda o sabor. Olha, aprendi hoje aqui, viu? Esse é o tipo... O sistema italiano de pizza? O sistema italiano de pizza. E o molho? É produzido tudo aqui também? Também. Aquele molhinho caseiro, gostoso? Isso mesmo. Tudo feito aqui, fresco, na hora. Que delícia. Agora, menino, para os homens que adoram filé mignon, tem uma pizza aqui. Olha só. Vou mostrar aí para vocês. Filé mignon com cheddar. É o cara essa pizza, né? Boa? Muito boa. O pessoal gosta muito? Eu adoro, na verdade. Primeiro, a campeã de vendas nossa, depois da imigrantes. Tá certo. E olha, eu também queria falar para o pessoal que está assistindo, que está acompanhando nossa receita, né? Que aqui também tem o famoso croquete, que a gente está ensinando a receita. E esse croquete é campeão. Eu vou ter a honra de experimentar daqui a pouquinho, né? Que é uma tradição na cidade de Olambra, né? Que Olambra, é isso mesmo. E abre às seis da tarde? Até o último cliente. Vai até o último cliente? Isso. Olha que bacana. Fica onde? A Doutor Pizza, na cidade de Olambra. Fica na Rua Proteias, número 42, Jardim Morada das Flores. Bom, o nome já diz. Olha o bairro, né? Jardim Morada das Flores. É bem fácil de chegar. E o telefone? O telefone é 19-3802-4248. Pode encomendar? Vocês entregam? Pode encomendar que entregamos também. Ah, é bacana. Bom, enquanto ele termina de cozinhar, né? A gente vai para a massa, é isso? Isso, Vânia. Como é feita a massa? Agora a gente vai precisar da margarina. A gente tem que ter que ter a margarina. Eu amo croquete, eu não sei você, mas... E esse cheiro aqui está bom demais, viu? Promete esse croquete holandês aqui. Vamos ver se você vai gostar. Pizza, pizzaria mais gostosa da cidade de Olambra. Agora a gente vai precisar da farinha. Jogamos a farinha lá dentro. Certo. Tem que virar um caldo. Um caldo não, ele vira uma pasta? Ele vai virar uma pasta, isso. Na verdade, deixa eu explicar, ó. Aqui, quando você fizer o cozimento, o frango vai ficar assim, né? Você vai tirar o caldo, separa o caldo do frango. Isso. Mas reserva o caldo, porque é o que a gente vai usar agora, né? Esse caldo do cozimento. Isso mesmo. Que é ele que vai dar o... Ao gosto. O sabor aí. E o cheiro é bom demais, gente. Então vamos. Vamos lá? Você vai pondo de uma vez ou aos poucos? Não, vou colocando aos poucos até ele ficar bem homogêneo. Ah, entendi. Depois que ele virou essa massa aqui, a gente vai entrar com o frango. Agora é hora de entrar com o frango, então? Isso. E a gente vai mexendo essa massa até ela virar uma massa totalmente homogênea. Descolou da panela. Olha que interessante. Gente, vem aqui, ó. Mostra. Virou uma massa só e descolou da panela, né? Isso. Pronto. Agora a gente faz imediatamente? Não. Ah, tem um segredinho. Tem um segredinho. A gente deixa isso aqui descansando mais ou menos um dia na geladeira. De um dia para o outro. De um dia para o outro e depois... Tem que deixar na geladeira. Na geladeira. Como televisão é tempo, eu já disse, né? O Júnior preparou um dia antes e temos uma porção aqui de massa para a gente continuar a nossa receita. E pano normal com ovo e leite? Ovo e leite. Tá. Muito sim. Colocou o ovo, o leite bateu, já é hora de... Agora é hora de enrolar. Enrolar. Isso. Você vai usar as mãos. E ele fica firminho para mexer, né? Olha. É, ele vai ficar com aquele croquetinho, você só tem que dar uma ajeitadinha. E aí, ele tá pronto. Empanou. Pronto. Pronto. Só fritar? Agora é só fritar. Olha, o bem quente, faz o teste, coloca o palito, viu gente? A hora que acender, tá pronto para fritar o croquete. E aí, Vânia. Opa! Deixa eu te ajudar. E olha assim como sai. Nossa, que coisa linda. Olha isso. Perfeito. E a própria massa é o croquete. Ah, meu Deus. Bom, eu vou ter que experimentar agora esse que tá pronto. Nós estamos no Doutor Pizza na cidade de Holambra, onde nós ensinamos a receita do croquete holandês. E aqui, no próprio restaurante, aqui, onde você vai se deliciar com as pizzas, mais de 60 tipos. E é claro que nesse ambiente gostoso e familiar, eu vou experimentar o croquete holandês. Olha, eu tô com a boca cheia da água. E aí, Vânia? Não posso falar agora. Porque tá muito gostoso. A massa tá maravilhosa, saborosa. Gente, um cheiro bom essa massa. Perfumadíssima. E eu me despeço aqui do Receita de Família de hoje. Continuando, experimentando mais um pouquinho, porque eu quero experimentar mais, né? Isso mesmo. Tá? Porque tá muito bom o croquete holandês aqui no Doutor Pizza. Obrigada, Júnior. Eu agradeço. Um abraço pra você, pra toda a família, viu? Eu agradeço. Faço o convite. Viu? O pessoal que assiste o APTV vir pra cá. Então venham todos aqui comer conosco. Depois do intervalo tem mais APTV Não Saia, que a gente volta já. Tá servida? Então olha a receita, tá lá no site. Beijo. Até a próxima Receita de Família. Tchau. 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 Tchau.